E aí pessoal do canal Fabrício Mendes, indo no campo, beleza? Começando mais um vídeo aí pra vocês Deixar o pessoal pra vocês, deixa o like, compartilha, se inscreva Ativa o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo, beleza? E nesse vídeo pessoal, a gente vai tá mostrando pra vocês aí as ovelhas A ovelha e o carneiro que a gente vendeu, né? Quero agradecer aí a Bento Santos do canal Lugares Que Eu Ando Que foi aonde a gente botou o carneiro pra vender, né? A gente postou um vídeo lá pra vender Graças a Deus a gente conseguiu vender o carneiro e ainda vendemos uma ovelha E a gente tá aí esperando o rapaz que vai vir pegar eles E a gente vai mostrando aí um passo a passo pra vocês Quando ele chegar a gente mostra aí A gente embarcando os animais pra viajar pra vocês, beleza? Fica aguardando o vídeo aí, já já nós voltamos E aí 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 quero fazer uma pergunta, os animais é o que vocês não é, é desse jeito, olha esses animais a gente comprou já tem quase 30 dias, o trato que ele estava dando os animais dele a gente viu ali está a mesma coisa bonito de verdade, estamos satisfeitos eu sei que o culpado lá vai ficar satisfeito também, obrigado e é isso aí pessoal, não só é só porque é meu que eu ajeito não, quando a gente vende que o pessoal perde algum prazo para deixar aqui para depois ir buscar, a gente ajeita do mesmo jeito, beleza? esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e depois eu mostro um vídeo aí eu vou pedir a Marcelo que mande um vídeo dos animais lá, com ele falando se é os animais que ele viu no vídeo se é conforme a gente passou para eles beleza? valeu, fica com Deus e até o próximo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto